Porque algumas pessoas, elas se decepcionam, elas falam assim, ah, eu fui à igreja, mas tinha uma pessoa lá que me tratou com um certo desrespeito, ou com desdém, ou não me deu atenção devida, ou eu fui lá e eu conheço alguém que está lá, que no passado fez isso, isso e isso, claro, você vai encontrar mesmo, você vai encontrar pessoas na igreja que usavam drogas, pessoas que usavam outras coisas, pessoas que ainda estão lutando para deixar o vício, pessoas que ainda estão lutando para deixar certas coisas, você vai encontrar pessoas assim, mas isso não significa que você não deva frequentar a igreja, aliás, ao contrário, é aí que você deveria frequentar a igreja, porque a igreja é um grupo de pessoas pecadoras que aceitaram Jesus como salvador e que receberam a graça de Deus, é aí que está o segredo e a beleza do evangelho, se a igreja fosse formada por pessoas perfeitas, você não poderia entrar lá e nem eu, porque nem você e nem eu somos perfeitos, então amigo, agora o importante para você é saber, Deus tem uma igreja verdadeira e eu preciso fazer parte dela.